Olá, eu sou Fabiana Oliveira Koga. Sou graduada em Música, sou pianista e educadora musical. Também sou mestre e doutora em Educação. No momento, sou pós-doc aqui na Universidade Federal de São Carlos, sob a supervisão da professora doutora Rosimeire de Araújo A minha pesquisa encontra-se em andamento e ela consiste na validação e na normatização do protocolo para screening de habilidades musicais. A minha pesquisa recebe o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP. Muito bem, na minha pesquisa de pós-doutorado, eu estou realizando o procedimento de validação e normatização do protocolo para screening de habilidades musicais. Esse protocolo, ele foi desenvolvido no meu doutorado. Bom, vou... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto